Maria da Penha Amado que sou eu Em nossa terra Isso não causa espanto Mãe preta Filho branco E no que o sol obriga a noite a virar dia Peço bênção pra Maria Com presença de espírito me pensa e diz Meu filho vai com Deus Em nossa terra Isso não causa espanto Uma santa que recebe santo Maria é Mãe de Deus Maria é Mãe de Deus Fabiano, Ana, Mar, Flávio, Leda O pai, a Eva Eva É tudo filho dela Seis da tarde da sua hora Quase choro quando volta para os seis Em nossa terra Isso não causa espanto Mãe preta Filho branco Uma santa Que recebe santo Maria é Mãe de Deus 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 E aí Maria é Mãe de Deus Eu vou falar E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri